Os melhores momentos da semana 10 da NFL são um oferecimento do NFL Game Pass. Saints e Vikings, jogo em Minnesota. Dois times com campanha idêntica, 5 vitórias e 4 derrotas. Joshua Dobbs, play action. Faz o passe no lado direito, consegue a conexão com Jordan Addison na big play. Avançando, Minnesota Vikings já no campo de ataque, uma segunda descida para 14. Dobs, tem tempo no pocket, faz o passe com TJ Hawkinson, não é o suficiente para a primeira descida. Terceira para 4, vem Dobs. Passe no lado direito, passe incompleto buscando Jordan Addison. Vem para o field goal. O time do Minnesota Vikings, Greg Joseph, 40 jardas, sai o snap. Está lá dentro. Minasota abre o placar, 3 a 0 na primeira etapa. Vem o time do Saints, Derek Carr. Faz o passe no meio do campo, consegue a conexão com o seu recebedor, A.T. Perry. First down. Já no campo de ataque, uma terceira para 20 aqui para o time do Saints. Derek Carr tenta o passe curto com o Jamal Williams. E o tackle. E Ivan Pace. Vem para o chute Blake Group. 48 jardas. Sai o snap. E o chute está lá dentro. Tudo igual no finalzinho do primeiro quarto, 3 a 3. Vikings de novo com o ataque em campo. Terceira para uma jardas. Joshua Dobbs fica com a bola, consegue a primeira descida e sai de campo na linha de 45 jardas do campo de ataque. Terceira para cinco. Dobbs. Tem boa proteção. Tenta comprar tempo com as pernas. Foge da pressão. Faz o passe. Encontra TJ Hawkinson que cai dentro da linha de quatro jardas. Bem perto da endzone. Dobbs sai da formação. Forma como wide receiver. Segunda para gol. Ty Chandler recebe o snap direto e entra na endzone. Touchdown. Minas, toda a Vikings recuperando a liderança com o seu running back. Saints de volta com o ataque no relógio. Derrick Karsak. DJ Wanan. Chegando com a pressão. Terceira para 11, Saints. Vem Karr. Consegue escalar o pocket. Tenta correr com as próprias pernas. Não consegue a conversão. Quarta descida. O Vikings volta com seu ataque em campo. Dobbs. Play action. Faz o passe em movimento. Encontra Jordan Nettison que cai na linha de 45 jardas do campo de defesa. Terceira para 6. Dobbs. Recebe o snap. Escala o pocket. Faz o passe no lado direito. Mais uma vez a conexão com o TJ Hawkinson. No tight end. First down. Vem Dobbs. Play action. Faz o passe antes da pressão chegar. E consegue de novo a conexão com o Hawkinson. Primeira descida. Vikings na red zone. Terceira para 6. Dobbs. Escala o pocket. Ganha tempo na proteção. Tenta achar o seu alvo. Não tem ninguém. Ele vai até a end zone. Touchdown. Minnesota Vikings. Joshua Dobbs. Ampliando a vantagem para dois touchdowns. 17 a 3. Vem Saints. Derckar. Foge da pressão do Daniel. Hunter. Joga a bola fora na terceira descida. O Vikings vai ter mais uma vez o time em campo para ampliar essa vantagem. Segunda para 8. Dobbs. Foge da pressão. Compra tempo com as pernas. Ganha as jardas. Primeira descida. Já no campo de ataque. Primeira para 15. Joshua Dobbs. Recebe o snap. Faz o passe no meio do campo. Touchdown. Minnesota Vikings. TJ Hawkinson no tight end. Aparecendo sempre como alvo prioritário do quarterback de Minnesota. Vamos para o terceiro quarto. Derrick Carr. Entrega a bola para Alvin Kamara. Consegue sete jardas. Bom avanço pelo lado esquerdo. Terceira para 1. Carr. Entrega a bola. E a muralha de Minnesota sobe. Nada feito. Jordan Hicks e Harrison Phillips aparecendo. Vikings de volta com o seu ataque em campo. Já no campo de ataque. Joshua Dobbs. Faz o passe no lado esquerdo. Consegue encontrar o seu alvo. Primeira descida com Jalen Naylor. Terceira para 8. Terceira para 8. Dobbs. Compra tempo com as pernas. Tenta fugir da pressão. Nada feito aqui. Vem para o field goal. O time do Minnesota Vikings. Greg Joseph. 33 jardas. Sai o snap. Vem o chute. Está lá dentro. 27 a 3. No início da terceira etapa. Vem St. Derrick Carr. Recebe o snap. Segunda para 16. Ele sobe no pocket. E consegue o passe. Michael Thomas. Chris Olavre. Primeira para 10. James Winston. Entrando e conseguindo a conexão com Chris Olavre. Que cai dentro da linha de 15 jardas do campo de ataque. Derrick Carr sai lesionado. James Winston. Assume a posição. Faz o passe no fundo da endzone. Touchdown. New Orleans Saints. Chris Olavre. O drive inteiro. É com o segundo anista do New Orleans Saints. Diminuindo a vantagem. Saints vem para a conversão de dois pontos. Entrega a bola. Alvin Camara entra na endzone. 27 a 11. Terceira para 7. Vikings. Finalzinho do terceiro quarto. Joshua Dobbs. Recebe o passe. Faz. Passe completo no lado esquerdo. Com Brandon Powell. Não é o suficiente para a primeira descida. 54 jardas para Greg Joseph. Não tem boa direção. Chute errado. Saints tem a oportunidade de voltar no jogo. Diminuir a distância no placar. James Winston. Terceira para 15. Faz o passe com Alvin Camara que chega perto. Mas nada feito. Quarta descida para o New Orleans Saints. E vem para a tentativa da quarta descida. James Winston. Escala o pocket. Faz o passe em movimento. Encontra Chris Olavik. Mais uma vez. Aparece com a big play. Vem Saints. Terceira para oito. James Winston. Consegue fugir da pressão. Tem bastante tempo. Faz o passe no outro lado da endzone. Touchdown. New Orleans Saints. A briga ali pela bola. Mas A.T. Perry. Diminui a vantagem no placar. A.T. Perry. Seu primeiro touchdown. E ele o derrubou do Byron Murphy. 27 a 17. O Saints vem para mais uma conversão. De dois pontos. Entrega a bola para Alvin Camara. E consegue converter. 27 a 19. Oito pontos de vantagem. Uma posse de bola. Vem o Vikings. Terceira para a 10. Joshua Dobbs. Faz o passe no meio do campo. Consegue a conexão com Brandon Powell. First down. Terceira para a 11. Dobbs. Recebe o snap. Tenta fugir da pressão. E aparece Demario Davis. O linebacker pega o quarterback adversário. E acaba com a campanha do Vikings. Saints com o ataque em campo. 4 minutos e 15 para o final do jogo. James Winston faz o passe no meio do campo. E a conexão. Chris Olaven. Ninguém acha o wide receiver do Saints. Terceira para 3. Pressão na cara do James Winston. Ele solta a bola no fundo do campo. E interceptação. Minnesota Vikings. Vikings. Mikai Blackman. O novato aparecendo. Colocando o Vikings de volta com seu ataque em campo. Terceira para a 10. Joshua Dobbs. Recebe o snap. Entrega a bola no jogo terrestre. Nada feito. Tackle for loss. Brian Brzee. Mais um novato aparecendo no jogo. Vem o Saints. James Winston. Primeira para 10. Faz o passe no fundo do campo. E interceptação. Minnesota Vikings. Byron Murphy. Consegue roubar a posse de bola. E o Vikings vai conseguir. Comeu o tempo no relógio. Dobbs. Fica com a bola. Tenta. Primeira descida. Não consegue. O Saints ainda vai ter uma última jogada. Vem James Winston. É para a Hail Mary. Faz o passe na endzone. Passe desviado. Nada feito. Minnesota Vikings. Consegue a sexta vitória na temporada. É isso, meus amigos. Rafão Martins. Até a próxima. Eu fui.